Fala galera, beleza? Leandro na área. E conforme prometido durante a semana, lá no Instagram, Conexão Underline Rio Braga, hoje eu trago pra vocês uma denúncia. Uma denúncia muito séria que tem acontecido aqui com os imigrantes em Portugal. Então, se você tá no Brasil pensando em Viva Portugal, acompanha esse vídeo até o final pra você saber o que tá acontecendo e jamais cair nessa armadilha. E pra você que já está aqui em Portugal e está passando por isso, acompanha o vídeo pra você saber como deve proceder. Se você tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, agora é hora. Se inscreva no canal. No final do vídeo, caso tenham gostado, mas só caso tenham gostado, deixe um like. Bom, gente, durante a semana eu informei lá no meu Instagram, Conexão Underline Rio Braga, que eu ia fazer uma denúncia. E tô aqui. Tô aqui fazendo esse vídeo pra você pra fazer essa denúncia. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá. Conexão Underline Rio Braga. O conteúdo que eu coloco lá é bem diferente do que eu passo aqui pra vocês no YouTube. Vamos ao assunto. Vamos ao tema. É o seguinte. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Onde eu denunciava golpes na internet. Pra você que tá aí no Brasil buscando imóveis aqui em Portugal, tinha golpe na internet. Pra você que tava buscando emprego, tinha golpe na internet. Pra você que tava tentando se legalizar ainda no Brasil, tinha golpe na internet. Então, eu vou deixar aqui o card, onde você vai poder assistir esse vídeo e não cair nessas armadilhas. Passando esse vídeo, eu comecei a receber várias denúncias. De vários imigrantes, é claro, a maioria deles brasileiros, dizendo que estavam sendo lesados pelos seus patrões. Só que eu recebi uma, eu recebi duas, eu recebi três. A coisa foi aumentando e aquilo foi me preocupando. Foi me preocupando muito. Até que, há duas semanas atrás, eu fui procurado por uma grande rede de televisão. Uma rede de televisão e jornal aqui. E eu vou falar pra você. Vamos jogar a merda no ventilador. Então você, que é o empresário, que se acha muito grande, muito poderoso, você se prepara. Se você tá achando que isso não vai chegar em você, vai chegar em você. E se depender de mim, eu também continuo jogando a merda no ventilador. Desculpe o termo. Desculpe o termo. Mas eu não tenho o rabo preso com ninguém. Com ninguém. Eu posso falar. Eu faço o meu. Dentro da legalidade. Então, meu amigo, se você é empresário e tá assistindo esse vídeo agora, e faz errado, se você é um pilantra, porque eu costumo dizer, esse vídeo, esse vídeo, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu não estou falando de nacionalidade. Eu não estou falando de cor, eu não estou falando de crença, porque pilantra e vagabundo não tem isso. Não tem nacionalidade, não tem crença e não tem cor. Então isso serve pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu vou dividir esse vídeo em dois grupos. Vou começar pelo grupo dos imigrantes que estão sendo lesados, estão sendo enrolados aqui, por fim. Como eu falei, eu fiz essa matéria, e depois que eu fiz essa matéria, que ainda não foi ao ar, ainda não foi ao ar, muitas pessoas souberam, através lá do Instagram, e começaram a me procurar. E eu fiquei assustado com um número de denúncias. E o que acontece? Esse recado, novamente, é pro empregado, pro imigrante. Ele chega tentando reconstruir sua vida aqui, em situação ainda irregular. É uma coisa que eu sempre oriento a todos. Não cheguem nessa situação. Não cheguem irregular no país. Mas existem casos que as pessoas estão aqui no país irregular. E vão procurar o seu trabalho. Quando chega no patrão, no empreendedor, ele contrata a pessoa, mesmo sabendo da situação irregular dele, promete salário, promete benefícios, promete, enfim. E chega num determinado momento que ele não cumpre. O colaborador, o empregado, quando vai receber, ele vira pra pessoa e fala o seguinte. Isso é o que eu acho que é mais revoltante. Chega e fala, olha, não vou te pagar, o que você tem pra receber é só isso. E qualquer coisa, eu vou te denunciar no CEP. Ah, papai, não fala isso pra mim. Não fala isso pra mim. Meu amigo, você tá assistindo esse vídeo agora, que tá passando por essa situação, se ele falar isso pra você, você pega ele pelo braço e leva. Vai com ele ao CEP. Mas você fala pra ele o seguinte, eu vou sair daqui, eu vou na ACT te denunciar. Eu vou deixar o link da ACT aqui embaixo, pra você denunciar ele. Fora isso, nós temos as redes sociais, bota a boca no trombone, vai na PSP, denuncia ele, filma a frente da loja dele, filma o empreendimento dele. E você, empresário que tá assistindo agora esse vídeo, tá falando demais, tô falando demais, você não viu nada, que eu vou falar ainda. Você não viu nada do que eu vou falar ainda. porque se você se acha grande, se acha poderoso, mas é mau caráter, mas é vagabundo, você é uma minoria. Você é uma minoria. Porque pessoas do bem, como eu, e tem muitos aqui, o bem sempre vai vencer o mal. Você pode ter certeza. Você é empreendedor, que tá fazendo isso, você é um mau exemplo. Você é uma vergonha pra sua família. Você é uma vergonha, um mau exemplo, de teus filhos. é o que você é. Tá? Então, imigrante, se você tá passando por isso, se você tá passando por isso, não se calhe, independente da tua situação se é regular ou irregular aqui no país. Não passe por isso. Não aceite. Eles só vão continuar fazendo isso porque você se cala. Porque você se cala. O que você tem que fazer? Primeiro passo, é fazer o que eu venho falando sempre. Trabalhar. Trabalhar correto. Cumprir o seu horário. Não faltar. Não ser o malandreco. Não trazer o malandreco do Brasil pra cá. Trabalhe. Trabalhe firme. Mostre que você é uma pessoa do bem. Porque se ele for do mal, ele vai responder pelo mal que ele fizer. Agora, eu vou dar um recado pra você, empresário. É. Independente. Independente se você é brasileiro, se você é português, se você é venezuelano, se você é chinês. Cumpra com as suas obrigações. Você tem duas opções. Se o imigrante, independente da sua nacionalidade, ou não imigrante, ou até um português realmente que esteja aqui, chegar até você procurando emprego, você tem a opção de dar o emprego ou não dar. Desde o momento que você dê a oportunidade, você tem que cumprir com as suas responsabilidades. Você está declarando seus impostos nas finanças? Se você está fazendo isso, eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. Não faça isso. Não faça isso com português. Não faça isso com brasileiro. Não faça isso com ninguém. Porque se eu souber, eu vou botar a boca no trombone. Eu vou botar. Vou contar uma história pra vocês. Isso aí fica pras grandes franquias aqui de Portugal. Pros grandes. Existe uma franquia de uma imobiliária aqui. Uma franquia de uma imobiliária. Que lesou em 4 mil euros um casal de brasileiros aqui em Portugal. E eles vão ter que agora ir pra justiça. E esse casal entrou em contato com a franquia, né? Com a franquia mãe. E eles falaram que não se responsabilizam pelo franqueado. Ei, franqueado, você sabe o que eu estou falando com você. Você sabe. Você sabe o que eu estou falando de você. Corre atrás pra resolver isso. O vídeo de hoje, eu não vou citar nóis. Eu não vou citar nóis. Mas corre atrás. Corre atrás. Volto a falar pra você. Não tenho medo de você. Não tenho medo de você. Eu sou do bem. Eu sou do bem. Eu trabalho. Você, essa é pra você. Você é uma vergonha pros teus filhos. Você é uma vergonha pra tua família. Você lesou outra família. Você prejudicou outras famílias. Como eu falei, nesse vídeo, eu não vou citar nóis. Pra quem é, as pessoas que fazem isso, elas estão sabendo. E agora o pior. Tem brasileiro. Tem empresário brasileiro fazendo isso. Tem. Tem muito brasileiro aqui lesando o seu próprio companheiro. O seu próprio compatriota. Tem. Tem. E esse aí, se eu souber, eu vou falar. Eu vou falar. Porque você não vai sair aí do Brasil pra trazer as malandradas pra acabar Portugal. Você não vai não. Olha só, gente. De repente vocês estão assistindo aí e falam. Caraca, o Leandro. Meu irmão. Eu posso falar. Eu durmo tranquilo na minha casa. Eu durmo tranquilo na minha casa. Meu pai e minha mãe me ensinou a ter boas maneiras e bons costumes. Eu sou uma pessoa honesta. Trabalho muito. Trabalho 12 horas por dia. Mas eu não vou permitir que façam isso com outros brasileiros, com outras nacionalidades e com os próprios portugueses. Então, esse recado eu dei pros empresários. Pessoal da construção civil. Ei, olha pra mim. Olha pra mim. Pessoal da construção civil. Os empreendedores da construção civil. Fica esperto. Fica esperto que eu vou atrás. Eu vou atrás. Essa matéria, que vai sair agora num grande jornal e numa grande rede de televisão, vai expor algumas coisas. Você agora vai assistir esse vídeo e vai ficar com o seu brioco na mão. É, com o fiofó na mão. Porque nós vamos falar algumas coisas. Então é o seguinte. É só um recado pra vocês. E você brasileiro, você venezuelano, você chinês, que esteja passando angolano, cabo-verdiano, que esteja passando por isso, não se cale. Hoje tem celular, hoje tem mídia, hoje tem rede social, tem vários grupos. Denuncie essa galera. Denuncie. Mas antes de denunciar, pense se você fez o teu. Ok? Pense se você fez o seu. Também não vai sair aí agora fora. Ah, é. E você não fez o teu. Ok? Então faça o seu. Se prepare. Pra você que tá no Brasil, tá sabendo o que tá acontecendo? Mais um motivo pra você se preparar, meu Deus do céu. Mais um motivo pra você tentar se documentar, se regularizar ainda no Brasil. Eu tô rouco de falar isso pra vocês. Não é um bom cenário pra ninguém. Chegue aqui documentado, se prepare, faça cursos. Queria agradecer a todos que estão acessando lá os cursos que eu indiquei. Eu indiquei um curso de eletricista, de eletricista instalador, que é um curso que as pessoas estão utilizando muito na construção civil. Chegue com esse curso aqui. Chegue seu investimento pra você. Pra você ter menos possibilidade de passar por situações dessas. Gente, eu vou deixar o link aí embaixo da ACD. É o local que você tem que ir denunciar ele. Na hora que esse cidadão, esse mau caráter, virar pra você e falar assim, eu vou te denunciar no CEF. Pega ele pelo braço. Pega ele pelo braço. Você mesmo estando em situação irregular, você tem os seus direitos aqui em Portugal. Pega ele pelo braço e leva ele. Veja se ele vai. Veja se ele vai. Ele tá se aproveitando da fragilidade de vocês. Por isso ele fala isso. Mostra que você não é frágil. Mostra que você tem os seus direitos. Pegue ele e leve ele ao CEF com você e junto na ACT. Denuncia ele. Pra você ver a multa que esse cara vai pagar. Vai na PSP. Se ele não deixar você entrar no trabalho, que eu já fiquei sabendo que o cara demitiu e proibiu ele de entrar. Sem falar nada. Vai na PSP. Leva um policial junto com você como testemunha. Gente, desculpa o desabafo. Isso tá remoendo aqui comigo já há muito tempo. E eu venho me segurando pra falar. Eu venho me segurando pra falar. Eu sempre acredito que as pessoas têm bom coração. Que sempre é um mal entendido. Só que mal entendido com um. Mal entendido com o outro. Mal entendido, aí já não passa a ser mais um mal entendido. Passa a ser uma realidade. Volta a falar. Não tenho medo de falar. Não tenho medo de você. Não tem. Se você tá fazendo isso, tá escutando esse vídeo e tá aburricidinho comigo. Vai ter dois trabalhos, amigo. Ficar aburrecido e desaburrecer. Não tem outra solução pra você. Cumpra seu papel. Honre seu nome. Honre sua família. Dê exemplo pros teus filhos. Dê exemplo pros teus filhos. Porque você fazendo isso não é exemplo de nada. De nada. Recado dado pros dois. Pra você imigrante. Pra três. Pra você que pretende imigrar. E tá querendo chegar em situação irregular. Não faça isso. Segundo recado. Pra você que infelizmente não escutou meus vídeos lá atrás. E tá nessa situação aqui. Porra atrás dos seus direitos. Porque você também tem. E não abaixe a cabeça. Não abaixe a cabeça. E pra você empresário. Volta a falar. Volta a falar. Não estou falando de nacionalidade. Não estou falando do português. Não estou falando do brasileiro. Não estou falando do chinês. Eu estou falando do empresário mal caráter. Cumpra o seu papel. Cumpra. A partir de hoje. Eu vou estar no pé. Pegando todas as informações de todo mundo. Você que está passando por isso. Deixe um comentário aí. Solta o verbo no comentário. Solta aí um comentário. Solta aí. Vai no Instagram. Bota lá que eu reposto. Vamos expor a empresa dele. Vamos expor o nome dele. Vamos mostrar quem ele é. Tá? Gente ó. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Deixa o like. E é o seguinte. Vamos compartilhar ao máximo esse vídeo. Vamos fazer explodir esse vídeo. Tá? Compartilha para os grupos. Compartilha para todo mundo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo. Menos vai acontecer essa situação aqui. Beijo no coração de vocês. A gente vai se falar.